Nesse vídeo eu vou falar da requalificação de mais um trecho da Orla Atlântica da cidade de Salvador e dessa vez na região da Praia do Flamengo. Vou aproveitar o enseio para ver também a criação de um viveiro de Restinga e já que estou nessa redondeza também vou mostrar a requalificação da Orla de Estela Mares. Vou falar de uma área de proteção ambiental e da construção de uma rua que eu acho que está em uma área protegida. Essa é a documentação e também um passeio desse bairro que já faz fronteira com o município de Lauro de Freitas. Mas não se preocupe que vou mostrar tudo com a imagem do nosso cavalo do cão com bastante informações. Vídeos nesse naipe só tem aqui na comunidade VDS. É nesse espaço que eu documento obras e construções que interferem na modificação arquitetônica desse planeta chamado Bahia. E é aqui mesmo que eu habito e tenho muito orgulho de ocupar esse espaço. Tá aí a hashtag desse vídeo e também a meta desse canal, chegar a 100 mil inscritos. Portanto, se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva e ative o sininho. Me ajude a botar a mão nessa plaquinha do YouTube. Mas o negócio é o seguinte, estou na região da Praia do Flamengo para fazer a documentação de uma obra de requalificação da parte costeira desse local. Nesse trecho são mais de 2 quilômetros de orla beneficiado com ações da prefeitura. Para falar a verdade, aqui ficou bem bonito e merece ser visitado. Fica o convite para você conhecer esse espaço que passou por essa benfeitoria. Os trabalhos realizados visam a integração da natureza com a paisagem urbana. Entre as benfeitorias feitas está um novo paisagismo com sistema de irrigação automática. E vai precisar mesmo. Para essa graminha verde prosperar, vai precisar de bastante água. Foi feita a nova pavimentação dos passeios e calçadas. Em alguns pontos tem esse piso intertravado. Em outros locais, essas tábuas plásticas que imitam madeira. O local também conta com área de estacionamento. Quadra de vôlei de areia para o povo praticar esportes. Parque infantil para a criançada brincar à vontade. Tem também essas rampas de acesso à praia que facilitam a chegada nessa belezura que é esse mar. Nessa requalificação tem espaço para piquenique, nesse gramado verdinho e toda essa área do Coqueral. Pense num lugar bonito e aconchegante que ficou essa região. Esse marzão aqui é um convite para uma cerveja gelada, aquele acarajé. Ai Maria, é nisso que eu me acabo. Em algumas áreas estão sendo feitas recomposição da cobertura vegetal com plantio de espécies nativas de restingas de praia. Essas plantas seguram o terreno, evitando a erosão. Outro destaque desse projeto é a construção de um viveiro de mudas de restinga. Plantas que devem fazer a recomposição de áreas degradadas. O viveiro municipal de restinga é o primeiro equipamento desse tipo em Salvador. Capaz de produzir anualmente 36 mil mudas das mais diversas espécies. Sem dúvida, o tipo de iluminação implantado nessa obra está em aproximação com a natureza. Como essa região costeira é a área de desova de tartaruga, esse tipo de luminária evita a desorientação do animal quando vem areia deixar os ovos na época de postura. Ainda vou falar de uma enorme área de proteção e da construção da infraestrutura para o loteamento mar e sol com a implantação de uma via de trânsito que está sendo construída pela prefeitura. Também vou falar da requalificação da orla de Estela Max. Só que antes, deixa eu falar uma coisa importante. É que esse vídeo é dedicado especialmente aos amigos que contribuem para esse canal existir. Nesse caso, eu destaco esses três guerreiros que são membros do VDS. E tem um destaque especial ao amigo Romero de Deus, que caprichou um Pix bem reforçado. Fica meu muito obrigado a vocês que acreditam e confiam no meu trabalho. Se você quiser e puder ajudar na produção desse canal, seja um membro ou deixe aí qualquer moedinha que ajuda bastante. Se não puder contribuir financeiramente, deixe um like, um comentário com a palavra incentivo, que isso é uma boa forma de ajuda. Ou compartilhe esse vídeo com seus amigos naqueles grupos de zap. Manda o povo assistir e comentar. Aí sim, você fortalece a nossa amizade. Com fé em Deus, esse canal vai crescer muito mais e mostrando cada vez mais novidades. Me aguarde que o VDS versão 2024 vem aí e vocês vão se surpreender. Mas agora vou aproveitar para dar uma passada em outro trecho que já foi feita a requalificação. Trata-se da região de Estela Mares. Antes mesmo de chegar à parte bela, deixa eu falar um pouco sobre esse bairro que tem crescido muito nos últimos tempos. Tem vários condomínios residenciais sendo implantados nessa região. O trânsito daqui não é moleza. Mas tem essa igrejinha para quem quer ficar em paz. Você sabe que onde o ser humano habita sempre tem uns que descartam o lixo ou entulho sendo devido cuidado. Principalmente em terrenos baldios como esse. Mas deixa quieto que estou aqui para mostrar as melhorias da orla de Estela Mares. Aqui foi feita as benfeitorias nessa área do Coqueral. Em algumas partes do passeio é feito com esse chão batido. Em outras tem as tábuas de plástico e também os pisos intertravados. Apesar da obra já estar concluída, mas ficou essa quadra por acabar. Está toda telada com esse alambrado, mas falta o piso. Ao lado está a quadra de areia para a prática de esportes. Tem também essa área de prática de skate. Com esses desenhos no chão, ficou foi bonito. E aqui tem mesmo esse mazão que a mãe natureza caprichou. Ai, Maria, que coisa linda. Essa obra foi inaugurada em abril de 2022. No projeto foi investido cerca de 12 milhões de reais. E o povo está aproveitando de verdade esse projeto. Mas continuando nossa documentação, agora eu vou falar do Parque das Dunas. Esse local é reserva de cerca de 6 milhões de metros quadrados que fica em Estela Mares, Flamengo e nas proximidades do aeroporto. O parque foi criado em 2008 na gestão do prefeito João Henrique, que declarou área de interesse público nesse terreno formado por dunas e vegetação típica costeira. Essa área faz parte da área de proteção ambiental das lagoas e dunas do Abaité. É aberta a visitação com passeios escolares frequentes para conhecer o parque. Aqui também tem trilhas para percorrer, acompanhado de guias que explicam as características do ecossistema entre a sua fauna e flora. É meio mundo de dunas com essas areias branquinhas. E bem ao lado da sede administrativa dessa área de proteção, que a prefeitura está construindo uma estrada. O objetivo dessa obra é para beneficiar o loteamento mar e sol, que eu tenho cá minhas dúvidas, mas está em uma área de proteção. Nesse caso, eu preciso da ajuda dos amigos e amigas que entendem mais do que eu desse processo. Para a construção dessa estrada, o investimento é de R$ 9.168.000,00 e mais um bocadinho. São recursos do próprio Caixa Municipal. E quem está à frente do projeto é a Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a Sucope. Vou dar mais uma circulada com o cavalo do campo, para vocês verem onde está sendo construída essa via. Deixa eu aproveitar para mostrar essa lagoa aqui na região do Flamengo. Só esse cavalo do campo para trazer essas imagens bonitas. Lembrando que para a requalificação do trecho do Flamengo e a implantação do viveiro de mudas, foram investidos R$ 26.480.000,00 e mais os farelinhos. São recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, o PRODETUR. E quem esteve à frente da obra foi a Secretaria Municipal de Turismo. Reafirmo o convite para vocês conhecerem essas obras de requalificação dessas praias do litoral norte de Salvador. Não esquece do protetor solar, que o sol daqui pega forte mesmo. E com isso eu concluo minha documentação desse projeto de requalificação das ornas da nossa cidade. No embalo também falei da parte das dunas e dessa nova construção de via. E fica como sugestão o meu Instagram, para vocês que querem falar comigo um particular. Já me segue e curte as minhas publicações. E meu nome é Joa Souza, sou um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo imagens. Por meio dessas imagens que eu costumo contar as minhas histórias. Agora preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro, que é no bairro do Resgate. Com isso eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como foi a inauguração do Tramo 3 do metrô de Salvador. E espia como está a requalificação da Orla Atlântica na região de Pituaçu, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.